Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aproveitando hoje que eu estou de folga, estou fazendo uma goiabada caseira, os pés aqui estavam carregados, mas já está quase no ponto de geleia, vai mais uns 15 minutinhos cozinhando aqui, eu não me lembrei de mostrar cortando, limpando as goiabas, mas se vocês sentissem o cheiro, desce para vocês sentirem o cheiro, olha os pedacinhos de goiaba no meio, está uma delícia isso daqui, eu estou fazendo uma mista goiaba branca e goiaba vermelha, olha pode ficar sossegado que eu vou comer ela com vontade e pensando em vocês, olha que coisa linda, e como aqui está em meio de lockdown, eles fecharam um pouco as coisas, mas estão aproveitando e fazendo alguma coisa em casa, estamos trabalhando meio período, está aqui o Pitbull, está ali a Sirigaica sem vergonha, manda um bom dia para o pessoal, oi gente, Pit, fala bom dia para o pessoal, bom gente, para não ficar muito longo, quando estiver pronto, eu falo para vocês como ficou, ficou bom ou não, então até mais, fui! E aí E aí E aí E aí